Olá turminha do terceiro ano, sejam bem-vindos a mais uma aula, mais uma semana de muito aprendizado, muito divertimento, muita saúde, porque a educação física envolve tudo isso. E hoje nós iremos dar uma volta completa no nosso Brasil, nós iremos fazer uma revisão, porque nas nossas últimas aulas, o tio Júnior falou, cada aula, uma região específica, não é terceiro ano, uma região específica. Uma semana a gente falou sobre região norte, outra semana a gente falou de região sul, sudeste, outra semana a gente falou de região centro-oeste. Então foi assim, cada semana a gente viajou, fez uma viagem ali para determinadas regiões, mas hoje a gente vai fazer uma revisão geral. Então hoje, preparem, aperte os cintos, porque hoje a gente vai fazer uma viagem pelo Brasil todo, para conhecermos todas as regiões e as brincadeiras e os jogos que estão mais presentes ali naquelas regiões, populares daquela região. Lembrando que algo popular é algo que vem de geração em geração, que pessoas mais velhas conhecem e vai passando esse conhecimento para as pessoas mais novas. Então é isso que acontece, coisa popular, que todo mundo conhece, todo mundo brinca, todo mundo pratica, todo mundo se exercita. Então é isso que a gente vai estar fazendo na nossa aula hoje, conhecendo aí as brincadeiras e os jogos populares de todo o nosso Brasil, nosso país. E a gente vai concluir a aula com a parte muito importante, então fica todo mundo ligadinho aí, todo mundo prestando atenção no que a gente vai aprender hoje, ok? Vamos que vamos, né? Olha só, nós temos aqui o mapa do nosso Brasil, tá? A gente já viu um mapa parecido como esse, tá? O nosso Brasil, ele é dividido em cinco regiões, tá? E é dentro delas que a gente vai estar hoje fazendo essa viagem. Então de verde nós temos aqui a região norte. Olha só, norte, né? Nós temos também de azul a região nordeste. Ô, coisa boa! De vermelho, vamos para o rosa, do lilás ali. Do lilás nós temos a região centro-oeste. Tá? De vermelho nós temos a região sudeste. E lá de amarelo, no final, nós temos a região sul, tá? As cinco regiões populares do nosso Brasil, tá? Então vamos conhecer cada uma delas agora separadamente, certo? E algumas brincadeiras que são populares de cada uma dessas regiões. Vamos comigo? Aperte o cinto, vamos para a primeira região. Região norte, olha só. Na região norte, nós temos aí uma brincadeira muito popular, que é a amarelinha, certo? Amarelinha é uma brincadeira muito popular na região norte. A região norte que fica, olha ela aqui, tá? Nessa parte do nosso Brasil, onde pega aí a Amazônia, Paraná, Tocantins, Rodônia, o Acre. Vários estados, tá? Que fica aí na região norte. Então nós temos a amarelinha, né? Uma brincadeira muito popular, que a gente joga a pedrinha, sai pulando com uma perna, com duas pernas. Não pode pisar nas linhas, né? E assim sucessivamente. Nós temos também o gato e o rato, tá? Ele não é pular corda. Claro que é um pular corda também. Mas a brincadeira típica de lá não é somente o pular corda. Além de pular corda, eles fazem uma brincadeira chamada gato e o rato, certo? No qual esse mocinho aqui, loirinho, é o rato, tá? E essa mocinha aqui é o gato. Então ela tem que tentar pegar o rato. Só que se ele estiver pulando a corda, ela não pode pegar. E quando ele sai para passear, o gato vai atrás. Certo? Se tentar pegar, inverte os papéis. Ele vai ser o gato e ela vai ser o rato. Depois, quem está batendo a corda também, troca, vai participar. E assim vai fazendo uma brincadeira muito divertida. Olha só a nossa região nordeste. O nordeste lindo. A nossa região, né? No qual encontramos o nosso estado de Sergipe. Nós temos também o estado da Bahia, Alagoas, Pernambuco, Piauí, Maranhão, Ceará, Paraíba. Eita, que mistura! O nosso nordeste é muito lindo. Né, pessoal? Então, no nosso nordeste, nós temos uma brincadeira muito popular, que é o bobinho. Olha só o bobinho aí. Uma pessoa fica jogando a bola para o outro. E quem está no meio fica pulando, tentando pegar essa bola. Brincadeira do bobinho. Nós temos também a brincadeira aqui, ó. Do trem bala, né? A gente, às vezes, conhece também pelo andoleta, né? Andoleta! Tem vários tipos de brincadeiras, né? Voltadas aí com esse bater das palmas. Tem que seguir o ritmo da música, né? E bater a palma no ritmo. Muito interessante também, né? Essa brincadeira aí. Nós temos aí também a região centro-oeste. Fica no meio do nosso Brasil. Olha ela aqui. Mato Grosso, Goiás, né? Fica aí. Mato Grosso do Sul. A região centro-oeste. E a brincadeira mais popular lá da região centro-oeste é... As Cinco Marias. Lembra, gente? Eita brincadeira aqui. É muito, muito desafiadora, né? A brincadeira de Cinco Marias é muito desafiadora. Demais, demais, demais da conta. Né? É uma brincadeira que a gente tem que jogar a pedrinha e rapidamente pegar a outra. Então, a gente fica agoniado. Tem que ter muita agilidade, né? Nas mãos, raciocínio. Tudo. Né? É uma brincadeira aí muito legal que é a brincadeira da Cinco Marias. Quem fez todas essas brincadeiras? Essa a gente fez na nossa aula prática, não foi? Essa a gente fez. Essa a gente fez. Temos também a região sudeste. Tá? A região sudeste, olha aqui. Onde fica localizada aí a cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, tá? Minas Gerais, Espírito Santo e assim, né? Esses estados abrangem aí a região sudeste. Na região sudeste, uma das brincadeiras mais conhecidas é o coelho sai da toca. Foi as últimas brincadeiras que a gente viu na aula passada, né? Fica aqui os coelhinhos na toca e outro coleguinha fica aqui no meio sozinho. Quando alguém diz coelho sai da toca um, dois, três, todo mundo tem que trocar de toca, né? Os coelhinhos. E o que está no meio tem que tentar entrar também em uma toca. Só que vai ficar sempre um de fora. Tá? Depois vai invertendo, né? Quem é a toca, que fica topando um braço no outro, que inverte, vai ser o coelhinho. Para que todo mundo participe, para que todo mundo experimente todas as posições. Tanto sendo a toca, como também sendo o coelhinho. Nós temos também aqui o corre-cutia, que é essa daqui. Tá? Que fica todo mundo sentadinho, né? E essa pessoa aqui vai correndo ao redor deles. E ela vai esconder, silêncio, né? Ou topar em alguém que esteja sentado. Quem ela topar, essa pessoa tem que levantar e correr atrás dela. E ela que está correndo tem que sentar no lugar da pessoa que ela topou. Antes que essa pessoa pegue ela. Então também é uma brincadeira muito desafiadora, tem que ter muita velocidade. E na região sul, nossa última região aí, que fica Santa Catarina, lá para o finalzinho do nosso país, né? Nessa região aí, região sul, fica muito, né? A gente brinca muito lá, eles brincam muito do carrinho, né? O carrinho de lomba, só que aqui a gente conhece, às vezes, o carrinho de rolimã, né? Que são os carrinhos feitos de madeira, com rodeirinhas. Mas muita gente aqui ainda pratica com o skate aqui na nossa região, né? O pessoal pega o skate e brinca também de carrinhos de rolimã, tá? Muito divertido. Existem competições lá, né? Nesses carrinhos. Realmente eles fazem os carrinhos próprios. Coloca freio, tá? Se não tiver freio, vai parar com os pés. Mas tem que estar calçado, né? Para não machucar os pés. E assim sucessivamente. Certo? Então, gente, envolvendo todas essas brincadeiras de todas essas regiões, a gente leva para um grande objetivo, tá? Conhecer as brincadeiras populares de cada uma dessas regiões, certo? Ter esse aprendizado, a gente conhecer a cultura das outras pessoas que moram em nosso país. E o mais importante, saber quais são os benefícios dessas brincadeiras. Que é o que a gente vai ver a partir de agora, tá? Então, vamos lá. Então, ó. Vamos lá. Brincar, gente. Vamos para os benefícios, né? Que essas brincadeiras, esses jogos trazem para a gente. Então, brincar, além de ser super divertido, né? Muito divertido. E fazer par da nossa vida e de qualquer criança. Então, brincar, a gente brinca quando é criança. A gente brinca quando está na idade do tio Júnior. Eu brinco todo dia. Eu brinco todo dia mesmo, porque eu gosto e me divirto, né? E brincar faz bem para a gente. A gente brinca quando está adulto, quando está idoso, velhinho. Então, não tem idade, né? Então, o brincar é fundamental para o nosso processo de quê? De aprendizagem. Muito bem. Porque brincar não é só diversão, viu, criança? Brincar não é só diversão. Brincar também nos faz aprender. Então, a gente aprende muita coisa brincando. Certo? A gente aprende muita coisa brincando. Oita! Girou. Olha só. As brincadeiras exercitam e melhoram a nossa capacidade emocional. Nos fazem ficar ali, ó, firmes, né? Não ser fraco. Não querer estar chorando com tudo. Não se emocionar com tudo. Então, as brincadeiras fazem isso. Elas melhoram também nosso intelectual. Nossa mente vai funcionar melhor. Ó, a gente vai pensar melhor nas coisas. A gente aprende melhor quando a gente está brincando, né? Elas também melhoram a nossa capacidade motora. Ou seja, nosso corpo fica mais forte, né? Ó, que coisa legal ser forte. Então, nosso corpo vai estar funcionando melhor. Nossa saúde, né? Por um todo. E também melhora a nossa capacidade social. Ou seja, saber interagir com os outros. Saber lidar com o outro. Saber ajudar o outro. Tá? Então, tudo isso também melhora através das brincadeiras. Por isso que quando a gente está brincando, a gente tem que ser amigo de todo mundo. Um ajudar o outro. E nunca, viu? Nunca querer ser um melhor do que o outro. Tá? Isso não se pode. A gente tem que ajudar. A gente tem que compartilhar coisas boas. Combinado? Opa, balançou. Então, ó. Quando a criança brinca com jogos, ela aprende a respeitar as regras. Tá? Quando a gente está brincando, nós temos que aprender a respeitar as regras da brincadeira. Se a brincadeira diz que a gente não pode pular com dois pés, que só pode pular com um pé, então a gente tem que pular com um pé. Nós temos que aprender isso, tá? Também amplia o nosso relacionamento social, como o tio falou anterior, né? Que é a gente saber lidar com os outros, né? Respeitar o outro, tá? Respeitar o nosso colega e a nós mesmos. Eita! Tá? E por meio de brinquedos lúdicos, né? Brinquedos divertidos, a criança se expressa com maior facilidade. Por meio das brincadeiras, a gente consegue conversar com os outros com mais facilidade. A gente aprende a ouvir, não só falar, tá? A gente tem que aprender a ouvir os outros também, né? Ouvir as opiniões que os outros têm, não dizer que só a nossa é que é a certa, tá? Temos que ouvir tudo isso, né? Temos que aprender tudo isso, aproveitar as brincadeiras e os jogos. Aprender a ser liderado, né? Aprender liderança. Mandar é uma coisa, liderar é outra. A gente não pode estar mandando, ei, faça isso, faça isso. Não, não pode mandar. Ninguém é dono de ninguém, né? Então, a gente tem que aprender a liderar. Saber falar, pedir, né? Ó, vamos fazer assim, que é melhor. Tá? Então, falar com jeitinho. E, claro, compartilhar a nossa alegria, né? Quando estamos brincando. Então, brincar é muita alegria, brincar é saúde, brincar é aprendizado. Tá bom? Olha só aí as crianças brincando. Tá bom, meus amores? Então, muito obrigado pela sua participação. Revisamos aí sobre essas brincadeiras e os jogos, né? E um beijo e até breve. Tchau, tchau.